Olá, seja bem-vindo a mais um Despertar da Consciência, um programa com base no estudo deste livro, o Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Eu tenho a companhia do querido irmão e amigo Sebastião Camargo, seja bem-vindo mais uma vez. Nós agradecemos e agradecemos a todos os seres onde quer que se encontrem, graças à TV Mundo Maior. Paz e luz e muito amor a todos. Nós vamos tratar o tema de hoje, o que é Deus? Vamos começar pelo tema, exatamente, né Sebastião? O que é Deus? Então a gente pode ainda complicar um pouquinho, como gosta de algum, o que é Deus? Se podemos falar assim, Deus é a criação, tudo que existe é Deus, fora dele nada existe. Então isso tem sido um incógnito através dos séculos. Porque na própria codificação, na época de Kardec, no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 1, nós já começamos a investigar essa situação. E na questão 14 ainda ficou um Deus, parece que mais humano do que o que nós entendemos hoje. Mas a doutrina dos Espíritos é uma doutrina que evolui de acordo com o progresso, ou melhor, ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Então na época se via um Deus que era a causa, o autor, mas não era a obra, não era o efeito. O efeito não estaria nele. Então ele era o autor e estava criando a obra fora de si. Hoje não mais se admite isto. Porque se Deus cria a obra fora de si, ele está dentro de quem? Esse espaço que existe entre o autor e a obra, onde está esse espaço? A matéria-prima de onde ele está tirado? Então a partir de vários autores fizemos uma síntese nesse capítulo, onde entendemos com facilidade que tudo que existe é Deus, fora dele nada existe. Até baseado na questão 144 do Livro dos Espíritos também, quando Kardec interroga o que devemos entender pela alma do universo. Ele estava falando no sentido de universo, mas no sentido de cosmos na atualidade, já que na época não se usava muito essa palavra. E a resposta foi, é o princípio da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades, tudo que existe. E nós podemos perceber que essa síntese que nós chamamos de Deus, tudo nele é imanente. Então a emanação não se admite mais também em se falando de Deus, porque emanar é sair de si. Então ele tem que projetar alguma coisa e estaria endereçando a outra situação. Nós podemos fazer isto. Eu posso emanar alguma coisa do meu universo para o seu. Mas como Deus é único, então todo o poder está nele, a onisciência, a onipresença, não se admite que exista alguma coisa fora de. Então, como o Spinoza dizia, eu, você, tudo o que existe, todas as coisas, somos manifestações de Deus. É também a criação, a consciência cósmica? A consciência cósmica é outro nome que nós damos, a força suprema, o arquiteto cósmico, tudo isso nós falamos. Como nas palavras de Euripides Barçanou, Deus é a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas e assim sucessivamente. Ele é a síntese de tudo o que existe. Se tudo se assemelha a Deus, ao Criador, qual é o passo que nós temos que, qual é o caminho que nós temos que percorrer para continuar agradando a Deus? O agradar a Deus ainda é uma coisa meio, ainda que precisa ser repensada. A gente fala agradar a Deus, é como se ele fosse um ser que precisa ser agradado, senão ele ficaria furioso, né? Como se precisasse ser anjulado, né? Como se fazer a vontade de Deus, né? Seria mais adequado nesse sentido. Então, quando nós nos percebemos imagem e semelhança, não se está falando no sentido de arquiteto cósmico nesse todo, porque nós somos criaturas e ele, entre aspas, a criação, não mais o Criador. Ele cria, ele emana e não cria. Isso é a função dos arquitetos cósmicos. Então, quando ele se expressa por meio dos Cristos a nível de dimensões cósmicas, porque são infindáveis as dimensões, e em cada dimensão cósmica, para que você tenha uma ideia, os universos são infinitos. E quando esses Cristos cósmicos expressam o pensamento desse eterno arquiteto, nascem os universos. Só para você ver a dimensão disso. Quando um Cristo a nível de universo expressa o seu pensamento, nasce uma nebulosa, por exemplo. Quando esse Cristo a nível de nebulosa pensa, nasce uma galáxia. Quando essa galáxia dá um soluço, nasce uma constelação. E assim sucessivamente. Então, quando nós, pequenos deuses do nosso universo, ou dentro desse macro-universo, pensamos, nós criamos universos em miniaturas, como nós falamos. Tanto os nossos veículos de manifestação, quanto átomos para nutrir, ou elementos para gerenciar melhor a nossa própria estrutura. O que mais está ligado à criação divina? Vamos colocar assim. Nós estávamos analisando o planeta Terra, o sistema solar, no programa passado. Então, nós estamos num dos, nove ou doze planetas, num dos sistemas solares, entre os 200 bilhões existentes, só numa galáxia. Então, uma das 120 a 200 bilhões de galáxias, só dentro de um universo. Num dos infinitos universos, só dentro de uma dimensão cósmica. E hoje a ciência admite que se não estudarmos 26 dimensões cósmicas, não entenderemos os 92 elementos do sistema periódico inicialmente catalogados, do hidrogênio ao urânio. Ou hoje os 117 elementos constantes na tabela. Então, se não estudarmos 26 dimensões, então toda a síntese dessas 26 dimensões, teoricamente, é o que nós chamamos de Deus. Tudo que existe, sendo Ele. Agora, nele, tudo que existe é vivo. Não existe, em qualquer parte, nada que não seja vivo. Tudo que existe é regido pela mesma lei. A mesma lei que rege um microelemento rege uma macroestrutura. Tudo que existe é solidário. Ninguém consegue avançar sem auxiliar o que está na retaguarda. Quer dizer, o aluno não faz nada sem o professor e vice-versa. E tudo que existe também se interagem. Então, o movimento do menor elemento interfere no conjunto. Então, uma batatinha que nós estamos trazendo para o nosso prato, de alguma forma, é Deus. Ou uma de suas manifestações que nós estamos inserindo em nosso universo, a partir da consciência em miniatura do Deus que também somos. Deus, Ele se manifesta na natureza ou Ele é a natureza? Nós podemos dizer, em comparando o arquiteto cósmico com a nossa realidade. Então, eu, em mim, o que eu chamo de mente é uma emanação da minha consciência. O que eu chamo, em Deus, de mente é a natureza. Na mente é onde tudo se transforma. Eu posso fazer todas as transformações e expressá-las através dos meus veículos de manifestação. Então, em Deus, a nível macro, a natureza é tudo que existe de expressão. Então, o seu laboratório de criação e expressão simultaneamente. Porque se formos imaginar a nossa mente, quando ela exterioriza, nasce o universo superespiritual, que é da matéria mental. E o universo físico seria uma coagulação desta matéria. Se formos enxergar com as lentes mais avançadas, veríamos como a ciência fala. Parece que o universo não é senão um pensamento. Então, o corpo físico é o pensamento tornado visível. Então, a natureza em Deus, onde tudo é mutável, eu prefiro enxergá-la assim. Onde, segundo Lavazier, nada se perde, tudo se transforma. Então, todos os elementos mutáveis nós chamaríamos de natureza. E sugerimos no livro que existiria uma segunda natureza, pelo menos. Já que existe vários mundos, vários cristos, porque não várias naturezas. Existia essa natureza que ficou clássica, onde nada se perde, tudo se transforma. Onde a forma morre, renasce e vai se eternizando. E um segundo instante, onde, segundo Leão Denis, em Deus, na essência, esse ser é imutável. Mas, na manifestação, não. Porque se tudo que existe é Ele, Ele é matéria também. E matéria é uma de suas expressões. E qual seria essa segunda natureza? A segunda natureza, nós não vemos mais essa morte e renascimento como nós vemos nessa. Nós vemos apenas expansão e aperfeiçoamento. Quando o Espírito individualiza como, vamos falar assim, um ser imortal, Ele não mais morre naquela forma. Ele vai eternizando e expandindo. Ele eterniza a forma e expande. Ele aperfeiçoa e expande a forma que já é imortal. Mas, enquanto Ele não se transforma em amor incondicional, Ele não para de nascer e morrer nesse processo da natureza mais periférica que nós estamos falando. Então, nós temos duas ou mais naturezas? Duas ou mais, no mínimo, já que em Deus tudo é plural. Nós vamos para o intervalo, voltamos rapidinho com mais informações. Tchau, 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 tchau.